Boa senhores, esse é um vídeo trazendo uma dica para aqueles que são novatos no jogo, uma dica para iniciantes bem rápida para que você consiga entender um pouco mais do que você está encontrando, ok? A primeira coisa que eu dou para vocês é uma dica um pouco interessante, um pouco porque esse site que vocês estão vendo agora é um site database que até alguns meses atrás era atualizado e era muito bom, porém ele está desatualizado, tanto que os líderes aqui são diferentes e as informações que ele tem aqui é um pouco diferente depois das últimas atualizações, mas ainda assim serve como base para muita coisa, você consegue se orientar ainda com algumas coisas dentro do jogo, certo? Então para você procurar ele rapidamente vá até o Google, Star Wars Commanders Database. É um único site que pode trazer alguma informação, então é melhor alguma do que nenhuma. Nós jogamos no lado rebelde, eu e o esquadrão que eu estou, mas essa dica também serve para quem é do Império. Até o nível 5 desse jogo, ambos são iguais, você joga com os mesmos soldados, você tem acesso às mesmas coisas, heróis que tem praticamente as mesmas funções, nada é muito diferente até o nível 5. Quando chega no nível 5, muda tudo. O Império recebe uma unidade, no caso estou usando o database para você ver como ele funciona, o Império recebe uma unidade de infantaria chamada droide de reparo. A função desse droide de reparo é reparar veículos, é uma infantaria de suporte, no caso a torreta que destrói ele com facilidade é a torreta de tiro rápido, assista ao vídeo que fala sobre layout da base. Ele repara máquinas, é um reparo pequeno, ele tem pouca vida, então nesse sentido os rebeldes recebem uma vantagem a mais. No nível 5, os rebeldes recebem a unidade droide médico. O droide médico tem uma quantidade absurda de cura, praticamente o dobro em relação ao Império, e tem muito mais vida também, no caso nível 1, o droide de reparo do Império tinha 2.000 e nós temos 6.500, é uma unidade muito mais forte. Porém, o droide de reparo do Império tem um mecanismo de funcionamento automático muito melhor, muito superior, eles são muito mais inteligentes, eles seguem as máquinas de uma distância um pouco mais segura, os droides médicos, vocês vão ver, ele fica andando, às vezes ele dá piripá, ele sai correndo pelo mapa, tudo que você pode fazer de dar errado, que você possa imaginar, ele faz. Se a torreta, às vezes ele chega muito próximo, às vezes ele passa da unidade, é uma merda, mas, funciona. A partir do nível 5, a sua estratégia de jogo vai se alterar, certo? Você vai se alterar. Você vai usar o droide médico como pedra fundamental do seu ataque. No nível 6, você começa a usar o soldado pesado junto com o droide médico. Enquanto isso, lá no Império, eles vão começar a usar as máquinas, aqueles que tem noção de jogo, vão começar a usar as máquinas, vão começar a usar muito o tanque planador junto com os droides de reparo, o AT-AT, eles vão usar, principalmente se você for na área de heróis, você vai sentir muito dos ataques a partir do nível 5, se não muito me engano, vamos lá, a partir do nível 5, certo? Aqui, o comando-herói nível 5. A partir do nível 5, o Império pega o AT-AT Elite e coloca droides de reparo nele. É uma devastação pra gente, porque ele destrói muito rápido os nossos escudos, tá bom? Nesse site também você vai descobrir que as unidades não são todas iguais, tá? Ela, tá vendo, ó, gerador de escudo, ele dá 400% de dano ao gerador de escudo, por isso que ele destrói tão rápido. Não é aquele ataque que você enxerga no jogo que é o ataque real, mas ele existe bônus pra ataque pra cada uma das unidades, no caso você vai descobrir aonde? Aqui, tá? No database e nos outros vídeos conforme eu for mostrando. Por exemplo, o vídeo dos Brutamontes, eu já fiz. Então você vai buscar informações nesse vídeo que você vai, eu vou estar discriminando cada um dos Brutamontes que você vai encontrar no jogo, certo? Então é isso, o Império usa máquinas, veículos, heróis, esse tipo de ataque mecanizado com droides de reparo mecânicos, enquanto esses droides aqui você vai ver muito, canhão móvel pesado, quem tá no nível 7 no Império usa muito, ele é muito forte, ele é um absurdo, ele dá dano em área, é um absurdo. Eu sofri ataque com um AT-AT Elite e quatro canhões móveis pesados com três droides de reparo, acabou com a minha base, 100%. Eu tinha uma defesa absurdamente evoluída e mesmo assim não teve jeito. Nós vamos usar ataques, se você for ver os vídeos que eu mostrei, ataques de snipers, aqui é o atirador especialista rebelde, nós vamos usar muitos ataques com soldado pesado somados com droide médico, até o nível 5, 6, somos todos iguais. Depois disso, somos totalmente diferentes. Você pode perceber uma questão muito importante no soldado pesado, eu vou discriminar isso no vídeo que fala sobre os generalistas, que é o gerador de escudo, ele tem um dano maior no gerador de escudo, cerca de 175% no gerador de escudo. Por isso que ele é tão eficiente em destruir os geradores e invadir a base. E é por isso que o ataque dos pesados, que eu já fiz esse vídeo, é tão eficiente, porque ele acaba destruindo os escudos muito rapidamente, e aí logo depois você usa os seus guerreiros gamorreanos e destrói todas as suas redes inimigas. Por isso que esse ataque é tão eficiente, por isso que é o meu ataque favorito, porque ele realmente é muito objetivo e você usa as questões do jogo, que para muitos é obscura, você usa em seu favor, tá? E não tem defesa para isso, não existe defesa para esse tipo de ataque. Então é isso, a dica que eu dou é essa, realmente a partir do nível 5 há essa divisão, tá? Tem a questão dos planetas também, existem vários planetas, Tatooine é o primeiro, você vai ter, você vai ser atacado e vai atacar muito, você vai encontrar muitos tipos de inimigos, tá? Esse é um planeta muito básico e é bom você, o mais rápido possível você sair dele. É, o segundo planeta mais pobre, assim, no quesito, você vai sofrer muito ataque, tem muita gente, é o planeta Hot, tá? Qual o planeta que é bom em aqueles planetas novos? Yavin 4, Tacadona, se não me engano, esses planetas que somente em níveis mais altos ficam, porque são planetas mais pacíficos, então você vai lá nível 6, você vai atacar até bases nível 8, que tem recursos absurdos, uma dica interessante, vai ser muita atenção nisso. Essas bases de níveis muito mais altos, aqueles ataques básicos, tipo o ataque centrífuga, que eu já postei também, não servem, você tem que fazer ataques pesados ou de snipers, tá? Então preste atenção nos ataques, nos vídeos que eu fiz, são muito importantes, vão te ajudar muito. E é isso, pra você que tá iniciando o jogo, pra você que tá começando agora, leve isso em consideração, esqueça, tá? Esqueça os veículos, são inúteis, o único que funciona pra nós é o Juggernaut, tem uma utilidade, tá? Outros, os outros veículos, é pura ilusão, é pura ilusão. O mesmo herói que tem, que repara, que é de suporte, né? E repara veículos, é inútil, tá? Nós não usamos, e quando você usa esse tipo de veículo e tira uma infantaria, você acaba desfavorecendo o seu ataque, tá bom? Os meus vídeos, eles têm a tendência a mostrar isso pra você, o quão são eficientes as infantarias, entretenimento e construção, fracos, ou quando você coloca veículos, né? No meio. É isso, fica a dica pra vocês, espero que ajude vocês em alguma coisa. Até mais.